A oficina Teatro de Bonecos e Animação foi realizada no CIEP Vinícius de Moraes. No município de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. O projeto tem o objetivo de proporcionar aos alunos o aprendizado de técnicas para a construção de bonecos e montagem de espetáculo teatral. Durante sete semanas de atividades, foram atendidos 100 alunos da rede pública de ensino. Em um intenso processo que resultou no espetáculo Rádio dos Bonecos. Música Para a montagem do espetáculo, primeiramente foi preciso criar os personagens, suas características e projetos técnicos. Depois, começamos a construção do boneco, envolvendo diversas etapas como marcenaria, escultura e revestimentos. Música 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 Assim, podemos avançar para a pintura, acabamentos, cabelos e os figurinos. Música 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 Enquanto isso, tivemos um trabalho intenso de preparação, através de aulas de expressão corporal e focal, improvisação e jogos teatrais. Música 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 Desde o começo, exercícios de manipulação de bonecos, possibilitaram a criação de histórias e roteiros. Foi assim que surgiu esse espetáculo, foi assim que surgiu esse espetáculo, Rádio dos Bonecos. Música 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 No espetáculo, os alunos são os grandes protagonistas e os responsáveis por toda a criação de uma peça de arte. Música 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 Música